Certa vez, um prefeito de um pretório em Roma questionou aos imperadores o que deveria ser feito com aqueles que proferissem palavras indiscretas contra os imperadores. Ou seja, se alguém falar mal ou ofender a honra dos imperadores, o que deveria ser feito? Ao passo que eles responderam E é por essa citação feita no Espírito das Leis de Montesquieu, no livro 12º, capítulo 12, que eu vou começar esse vídeo que vai tratar de liberdade de expressão. Eu vou dividi-lo em oito etapas. Primeiro eu vou dar um conceito de dicionário de expressão. Depois eu vou começar a dar um sentido mais jurídico pra palavra. Ou seja, quais são as influências jurídicas do sentido de liberdade de expressão. Depois eu vou mostrar porque que liberdade de expressão é majoritariamente importante no conceito de liberdade de imprensa. Depois eu vou dizer qual é a importância da liberdade de imprensa. Em seguida eu vou abordar os problemas da imprensa de hoje. Vou dizer porque que a tendência é melhorar. Depois eu vou falar dos famigerados crimes contra a honra. E por último eu vou dizer o que que juridicamente deveria permanecer como está. E o que eu acho, sob minha opinião, que deveria ser modificado. Exprimir Expressar-se Então expressar-se no sentido amplo é exteriorizar qualquer coisa. Como assim exteriorizar? Pensar não é expressar-se. Mas mover seu rosto e fazer um barulho tipo Hum... Isso é expressar-se. Porque você exteriorizou alguma coisa. Pensar, nossa como aquele cara é chato. Isso não é expressar-se. Mas olhar pro cara chato assim... Isso é expressar-se. Falar que o cara é chato também é expressar-se. Você acenar é se expressar. Você compor uma música é se expressar. Ou seja, você manifestar qualquer tipo de comportamento Com o fim de compor uma mensagem. Pra haver expressão precisa haver exteriorização. Precisa estar no mundo objetivo e não no mundo subjetivo. E aí nos perguntamos sobre a liberdade de expressão. A questão é... Liberdade de expressão é irrestrita? Não! Você não pode pegar fezes e sair jogando na cara das outras pessoas Porque você está expressando a sua raiva contra o mundo. Haverá consequências jurídicas pra você se você fizer isso. Assim como se você entrar dentro de um cinema E gritar que tá pegando fogo no cinema sem estar E alguém acabar se acidentando na correria Ou tendo uma complicação maior porque tem problema de coração Você também responderá juridicamente por causa disso. Pra entender melhor a liberdade de expressão Nós podemos dividir a expressão em quatro pilares principais. A expressão intelectual E aí entra expressar seu raciocínio Expressar seus sentimentos, inclusive E expressar suas ideias em geral. Depois vem a expressão artística Que está mais vinculada à expressão estética. Por estética eu digo algo que possa ser apreciado Algo que possa ser admirado. Você tem que entender que os pilares não eliminam um ao outro E sim eles se completam. Por exemplo, quando você faz uma música Você tá expressando-se intelectualmente e artisticamente. O outro pilar é o pilar da expressão científica. Esse pilar é que ele é mais técnico E tem a ver com a divulgação de informações que você obteve Através de pesquisas simples Ou através de pesquisas utilizando o método científico estrito-senso. E o último pilar é a da comunicação. Ao fazer uma música Não adianta você guardá-la pra você Aí você não tá se expressando. Apesar de que no sentido do dicionário Você se expressou pra fazer a música Pra completar um sentido mais específico de expressão Essa música precisa chegar pelo menos aos ouvidos de uma pessoa Que aí você se comunicou Você se expressou E esses quatro pilares estão na nossa Constituição Federal No famosíssimo artigo 5º Que é o primeiro artigo do título 2º Que trata dos direitos e garantias fundamentais Nós podemos ler no inciso 9º do artigo 5º É livre a expressão de atividade intelectual Artística, científica e de comunicação Independente de censura ou licença O texto do inciso 9º do artigo 5º desse livro aqui Fala de licença O que significa licença? Vou exemplificar Você faz uma música E aí pra mostrar pros outros Você precisa pedir uma licença pro Estado O que o texto diz Ao não permitir a censura ou licença É o que é conhecido como censura prévia Ter que pedir permissão pra alguém Pra comunicar qualquer coisa que seja Isso é vedado pela Constituição O que não significa que você pode mentir E dizer o que você quiser Da maneira que você quiser Sem ser responsabilizado posteriormente Pelas merdas que você disse Mas ninguém pode previamente Dizer o que pode ser dito ou não Deu pra entender? E é por isso que o inciso 4º Ainda do artigo 5º da Constituição Afirma É livre a manifestação de pensamento Sendo vedado o anonimato Por que vedar o anonimato? Se você vai proferir um monte de mentira Que vai prejudicar um monte de gente Essa pessoa tem que ser responsabilizada Só que se ela fez isso de forma anônima Como que ela vai ser responsabilizada? Só que vamos para os fatos reais Na época de Orkut, por exemplo Já começaram a surgir as contas fakes Fake do inglês falso A pessoa criava uma conta Com o nome de um personagem famoso Ou qualquer coisa E aí falava o que queria Essa pessoa não vai ser responsabilizada jamais Por alguma mentira que ela diga Mas quem é o idiota que vai acreditar Numa conta fake? Ah, mas nos casos de danos morais Não importa se é mentira ou verdade Sim, você tá certo Mas eu vou tratar desses problemas morais Mais no final do vídeo Mas seguindo o raciocínio de publicação de mentiras Na minha opinião O texto do inciso quarto Tem que ser letra morta O que eu quero dizer No mundo do dever ser As pessoas deveriam Colocar a cara a tapa E quando fossem dizer alguma coisa Elas deveriam dizer Quem é? E ó, tô dizendo isso Porque eu acredito E eu acho que você tá errado Eu acho que você é um bosta E seja lá mais o que Que a pessoa queria dizer Ela devia colocar a cara dela Isso é um indireto pra vocês Seus trolls de bosta Mas daí é querer regulamentar isso Fazer contas no YouTube Só se você registrar Sei lá Com documento E não sei o que Eu acho forçação de barra Por isso que eu acredito Que a letra desses incisos Tem que ser letra morta Deve ficar só no mundo do dever ser Não devem tentar Fazer isso aqui ser efetivo Regulamentando a criação de contas nos sites Porque o direito à privacidade De você não se expor Na minha opinião É infinitamente superior Surgem dois direitos diferentes aí E eu acho que a intimidade A liberdade e a liberdade Pesam mais do que esse papo de honra Prosseguindo Tendo essa definição de expressão Vamos agora para a definição de informação Não só expressar sentimentos Não só se expressar artisticamente Mas contar fatos Revelar fatos Revelar realidades científicas Divulgar pesquisas E aí começamos a sair da liberdade de expressão E vamos para a liberdade de informação Todo brasileiro tem o direito De se informar De procurar sozinho na internet Ou de pegar livros e ler Todo brasileiro tem o direito De ser informado Por terceiros Como é o caso de vocês Assistindo vídeos no Youtube Ou lendo páginas de jornal Na internet E todo brasileiro tem o direito De informar também Que é o direito de você Contar para os outros As coisas que você sabe Ou que você Acha interessante de falar Que é o que eu faço Com esse vlog Isso é muito importante Na liberdade de expressão Essa vertente Esse braço É fundamental Para a democracia Por quê? Porque é com a informação Que você constrói a sua consciência Quantas são as vezes Que a gente não vê um cara Que assiste um vídeo E comenta que não tinha pensado Por esse lado Não tinha visto essas informações Não tinha conhecido esse conteúdo E agora mudou de opinião Pois é A partir da divulgação De informação As pessoas tomam opiniões diferentes Se dentro de alguma instituição Passarem para uma criança A informação de que Mulheres são inferiores E tem que ficar dentro de casa Porque elas foram feitas Para ser assim Essa pessoa vai crescer Com essa informação na cabeça Se para ela Não forem apresentadas Outras versões de mundo Aquilo vai ser a verdade absoluta Para essa criança E ela vai crescer Achando que as mulheres Tem que ser inferiores E tem que ficar trancadas Dentro de casa Tendo em vista isso A liberdade de informação É fundamental Para que as pessoas tomem Livremente A decisão mais racional Porque quando você tem pluralidade Posições forem defendidas Por pessoas de capacidade O que naturalmente vai acontecer É que a posição mais racional Vai acabar se sobressaindo Se todas as posições forem bem defendidas Seria esse o rumo natural das coisas Se houvesse liberdade de informação Só que me imagina Com as coisas que eu tenho para dizer Sem um veículo para dizer Não ia adiantar nada Eu ter um monte de coisa para falar Porque eu não ia chegar até ninguém Quando falasse Ia falar para minha família Para um punhado de amigos E acabou E aí que vem a importância da imprensa Desde Johannes Gutenberg Que deu um grauzinho lá na imprensa O que fez crescer e difundir essa tecnologia O ser humano passou a produzir informação em massa Como eu já falei no vídeo Que eu critico o copyright Bom, e depois dessa difusão acelerada Posteriormente surgiram outros modos De difusão de informação em massa Que usavam de tecnologia mais avançada Que é a da imprensa Que é o rádio e a televisão Que são mais interativos E por consequência mais atrativos Além de serem mais fáceis E mais digeríveis E esse meio de comunicação Nós também chamamos hoje de imprensa Então hoje caracterizamos Por um conceito generalizado Que imprensa É o veículo de comunicação Que atinge as massas Que tem o poder de comunicar para muita gente E quando falamos de liberdade de expressão É muito importante para a democracia E para a construção intelectual de um povo Que haja liberdade de informação E quem é que produz informação em massa? A imprensa Então é importante que haja liberdade de imprensa Ou liberdade de expressão para a imprensa Para que as coisas que sejam comunicadas Atingam toda a população Mas como eu tinha dito O direito à informação passa por três viéses O de se informar Que esse basicamente está garantido O direito de ser informado De receber informação E o direito de informar Acontece que tanto o direito de informar Quanto de ser informado Estão altamente prejudicados Pelo fato de que a imprensa é um oligopólio Ou seja, está na mão de poucos Aqui no Brasil a maioria está na mão Inclusive de 11 famílias apenas Então antes da internet Eu não tinha a capacidade de informar para as pessoas O que eu tinha para dizer E a liberdade de ser informado Da população toda estava prejudicada Porque não era todo mundo Que tinha capacidade de informar Em grande escala Mas por que isso aconteceu? Ah, porque existe uma conspiração Não, velho Por um problema sistemático Por um problema do sistema O ser humano tem grande parte na culpa Sim, porque a moral da nossa sociedade Está obviamente desvirtuada Na primeira oportunidade que um cara tem De se dar bem em cima dos outros Normalmente muita gente Não pensa duas vezes em fazer isso Inclusive tem uma porra de um negócio Que inventaram aqui Que é o tal do jeitinho brasileiro, tá ligado? O cara é esperto O cara é marandro O cara chega lá e... Porra Tem que fazer o seu, né? Tem que dar uns corre a ele, né, fi? Vai tomar no cu, caralho De moral imbecil A gente tem que parar de dar glamour Pro filho da puta Quando o cara agir de forma filha da puta A gente não tem que ficar Ah, bonitão Mas, é ilegal Porra, tu traiu tua mulher? Ela nem ficou sabendo Porra, irada Tu é esperto, hein? Não, caralho A gente tem que enfiar o dedo na cara De um filho da puta Quando ele é filho da puta A moral de uma sociedade é construída Quando as pessoas desdenham De alguma atitude Se as pessoas ficam glamourizando As atitudes erradas A moral da sociedade vai atrás Dessas atitudes erradas Porra Mas, enfim Primeiro tem esse fato moral E segundo Que é o principal É o problema do sistema O meio de comunicação do rádio E o meio de comunicação da televisão São limitados por natureza A transmissão de rádio e de televisão aberta São feitas por meio do arco Com ondas eletromagnéticas Cada frequência é um canal diferente E as frequências são limitadas Então não tem como Existir canais infinitos Inclusive é por isso que é proibido ter rádio pirata Porque senão a sua rádio acaba interferindo em outras A questão política já é outra De quem tem que ter Aí vem os filhos da puta E escrotizam e distribuem Pra eles mesmos Eles distribuem de forma irregular Você sabia que mais ou menos 25% dos senadores E 10% dos deputados federais Tem uma concessão de rádio e de televisão? Ah, político é todo filho da puta Pense de novo As concessões são limitadas por natureza E alguém vai ter que escolher Quem que usa a concessão Essas pessoas que dão a concessão São escolhidas pelo povo E são pessoas do povo A concessão é que o problema tá no povo O problema é que a moral tá tão desvirtuada Que seja lá quem for que chegar no poder Vai querer usar do poder pra se beneficiar Muita gente vai fazer isso Não todos, mas muita gente Então ao invés de ficar pensando Ah, esses caras aí Esses caras aí Esses caras aí Pensa no que você faz de merda E na influência que seu comportamento tem Refletindo os conceitos de certo e errado Na sociedade E encare a sua parcela de culpa Se você age como um filho da puta Porque se você age como um filho da puta Você é uma das células que tá dentro desse câncer todo Mas se você busca agir corretamente E não fica glamuralizando O filho da putismo Você pelo menos faz a sua parte E é assim que a gente poderia mudar alguma coisa Mas Ainda que a sociedade fosse toda bonitinha A gente não poderia evitar um certo oligopólio Na televisão e no rádio Ah, porque essa nossa legislação é uma bosta Não, cara Se você abrir a sua constituição No artigo 220 Ele adentra um capítulo que fala da comunicação social E no seu capo te lemos A manifestação do pensamento A criação, a expressão e a informação Sob qualquer forma Processo ou veículo Não sofrerão qualquer restrição Observado ou disposto nessa constituição Nenhuma restrição Salvo as restrições que tem aqui na constituição E aí no seu parágrafo 5º lemos Os meios de comunicação social Não podem, direta ou indiretamente Ser objetos de monopólio ou oligopólio Então no mundo do dever ser Já está determinado Que não deveria haver oligopólio Só que a própria natureza Das ondas eletromagnéticas Não permite que existam canais Para todo mundo Existe uma delimitação De canais possíveis Que é própria da natureza Então se você quer reclamar com alguém Vai reclamar com Deus Não com a constituição Ao tratar desse assunto E aí vem a tal beleza da internet Que eu já citei em um vídeo A beleza da internet É que ela dá a possibilidade De existir muito mais canal Do que na televisão É uma questão tecnológica É uma questão de tecnologia Não é que as pessoas estão mais morais Hoje resolveram abrir o leque De oportunidades Para que cada um possa falar o que quer Não, de forma alguma O fato é que a tecnologia Ciência Trouxe a possibilidade Do sistema ser alterado Como eu já disse Há inúmeras críticas a serem feitas Ao ser humano Na distribuição dos canais limitados Os caras que cuidaram disso Pioraram ainda mais A coisa que já era uma bosta O fato da limitação Mas agora com a internet Não há limitação de canal E aí que tá a beleza da parada Então eu tô aqui falando Um monte de besteira E qualquer um no país Pode desconstruir alguma coisa Que eu diga Olha que maravilha Isso é democrático Isso é liberdade de expressão No seu núcleo mais puro Isso é liberdade de informação E aí eu adentro A questão dos crimes contra a honra Pra falar disso Primeiro a gente tem que entender Que existem dois tipos de honra A honra objetiva E a honra subjetiva A honra objetiva É aquela relacionada Ao que as pessoas pensam de você A imagem que as pessoas criam de você E a honra subjetiva Tá relacionada ao que eu penso de mim mesmo Aquele negócio de se sentir ofendido E nossa constituição defende a honra No inciso 10 Bem embaixo do inciso Que fala justamente sobre liberdade de expressão São invioláveis a intimidade A vida privada A honra A imagem da pessoa Asegurando o direito A indenização pelo dano material Ou moral decorrente de sua violação Existe um claro choque Entre liberdade de expressão E esse bloco de direitos da personalidade Encabeçado pela honra Não tem como você preservar os dois direitos 100% ao mesmo tempo Você vai ter que inevitavelmente Pender pra um dos lados E o ministro Arisbrito nos conta Que o constitucionalista inglês John Milton O estudioso francês de política Tocqueville Thomas Jefferson E até Rui Barbosa São unânimes Tendo a honra e a liberdade de expressão Em uma balança A liberdade de expressão tem que vir primeiro Pelo menos cronologicamente falando E o que isso significa? Significa aquilo que já está expressamente dito na constituição Não pode haver censura prévia Ou seja Não é pelo temor do abuso Que vai se proibir o uso Se alguém abusar do direito que tem de se expressar Ela deve ser responsabilizada depois O que ela vai dizer não pode passar por um crivo anterior De qualquer instituição que seja Não pode haver censura prévia O que não significa que qualquer um pode sair falando o que quiser Se expressando da maneira que quiser Sem esperar ser responsabilizado por isso A honra e a imagem de alguém Deve ser preservada Porque isso pode causar consequências no mundo objetivo A honra objetiva é relevante A honra subjetiva Em minha opinião Não deve ser do âmbito jurídico E pra explicar o que eu tô querendo dizer Eu vou falar dos crimes contra a honra E antes de falar dos crimes contra a honra Eu vou pegar esse livro Que é de um cara que foi meu professor de direito penal Parte geral O Paulo Queiroz Eu preciso dele rapidamente Só pra dar uma definição de direito penal Dado pelo penalista Wissell Por direito penal Designa-se a parte do ordenamento jurídico Que determina os pressupostos de punibilidade Bem como os caracteres específicos da conduta punível Combinando determinadas penas E prevendo A par de outras consequências jurídicas Especialmente medidas de segurança O importante dessa definição Simplificada é claro Qualquer definição de uma ciência em poucas linhas Vai ser simplificada Mas o que eu queria fazer você observar É o trecho A par de outras consequências jurídicas Eu quero diferenciar pra vocês Direito penal E direito civil Existe um grande número de diferenças Mas o principal Pra o que eu quero dizer agora É que direito penal É um direito predominantemente público E direito civil É um direito predominantemente privado E qual é o detalhe importante nisso É que quando alguém faz alguma coisa que é crime Ela não responde perante a pessoa que ela ofendeu Ela responde perante o Estado Ah, mas eu ouvi falar que em certos crimes A pessoa precisa prestar queixa Sim, tem crimes de ação penal privada Onde você precisa prestar queixa Ou ação penal pública Que é condicionada à representação do ofendido Que o ofendido precisa representar perante o Estado Mas se você tá boiando, não liga não O importante é que mesmo nos casos Onde é preciso a manifestação de vontade do particular A resposta que se dá do réu É ao Estado É à população O Estado vai punir o cara Punir o cara Porque ele fez alguma coisa errada O motivo dessa punição não é um único São vários E pra entender um pouquinho mais Da racionalização De pra que existe o direito penal Quais são as medidas mais eficazes No direito penal Pra melhorar o convívio social O livro que eu sugiro é Dos delitos e das penas De César Becaria É óbvio que você não vai concordar com tudo Que o Caio tá dizendo aqui Mas é interessante pra quem tem interesse no assunto Dá uma lidinha É um clássico E é bem pequenininho Mas a ideia é que o direito penal Serve para punir Alguém que descumpre as regras Ao passo que o direito civil Tem como função predominante Reparar danos Regular o convívio social Dizer o que pode ou não ser feito Entre particulares E se você descumprir uma dessas regras Você deverá indenizar Ou ressarcir A pessoa que sofreu com A sua ação irregular A sua ação ilícita É diferente do direito penal Onde quando você erra O ressarcimento não é para a pessoa Você será sim penalizado Em face do Estado Deu pra notar a diferença? E segundo a definição que eu mostrei O direito penal Não exclui outras consequências jurídicas Ou seja Se você comete um crime E ao mesmo tempo me causa dano Você vai responder perante o Estado Pelo crime E vai me responder civilmente Em face do dano que você provocou a mim E aí eu entro na primeira questão Dos crimes contra a honra Será que não seria suficiente Que a honra tivesse sido tratada Apenas no Código Civil E não no Código Penal? Há um lance interessante Quando falamos de direito penal A lei principal que temos É o Código Penal Mas existem outras leis penais Esparças no ordenamento jurídico Ou seja O simples e o principal Do direito penal Do que é considerado ilícito penal Está no Código Penal Mas existem várias outras leis Que tratam de outros assuntos Por serem mais específicos E por alguns outros motivos Que estão em leis diferentes Como é o caso da lei 7.716 Se eu não me engano Que eu não vou checar agora Que eu estou preguiça Que é a lei contra os crimes de racismo E apesar do Pirula ter falado Para eu dizer alguma coisa Sobre o assunto Eu vou deixar isso Para outro vídeo Porque como vocês podem ver Esse aqui está demandando Muito tempo já E eu ainda vou ter que ter uma estudada Maior Na questão dos crimes contra a honra E na questão específica Dessa lei anti-homofobia Para poder enfim Dar minha opinião E falar sobre o assunto Então vamos voltar Para os crimes contra a honra A primeira questão Que eu tenho a levantar É essa que eu já disse Será que não seria suficiente Que houvesse reparação civil Quando houvesse danos morais Provocados Ao invés de comportamentos Que ofendem a honra Chegarem a ser considerados crimes Essa é a primeira questão Que eu tenho a levantar A segunda Vem da definição Dos três crimes contra a honra Que são Calúnia Difamação E injúria Que são coisas completamente diferentes E as quais tem que ser divididas Casa por casa Para a gente compreender São tão diferentes Que eu tenho opiniões Completamente opostas Entre as três Se você abrir o código penal Na parte especial O capítulo 5 da parte especial Que trata dos crimes contra a honra Começa no artigo 138 O primeiro é a calúnia O segundo é a difamação E o terceiro é a injúria Na minha opinião A injúria é uma bosta A difamação tem que ser mudada E a calúnia pode ficar como está Isso se você não levar em conta O meu questionamento no começo De que talvez Qualquer coisa envolvendo a honra Devia ser tratada apenas Na esfera civil E não na esfera criminal Mas vamos a calúnia Caluniar alguém Imputando-lhe falsamente Fato definido como crime Ora Isso aqui é gravíssimo Eu dei um exemplo uma vez E que eu vou repetir agora De um professor Que reprova uma garota Sei lá Numa faculdade E aí como vingança Ela forja provas Para dizer Que o cara assediou sexualmente Você acha que essa mulher Não deve ser punida Cara É claro Que ela deve responder por isso Penso eu Na esfera criminal sim Calúnia tem que ser crime Porque pode trazer Consequências sérias No mundo objetivo Você traz problemas Para a honra objetiva Do cara O cara pode acabar Inclusive sendo demitido Em função disso Então essa questão é tensa Na minha opinião Deve existir Como existe agora O crime de calúnia E isso não exclui ainda A indenização que esse cara Vai ter por danos morais Ele vai poder processá-la Tanto na esfera civil Quanto na esfera criminal Perceba que aqui Há um vocábulo muito importante Imputar-lhe falsamente Quer dizer Você mentir Que a pessoa cometeu um crime Quando ela não cometeu E no parágrafo terceiro Desse artigo O parágrafo dispõe Sobre a exceção da verdade Ou seja Se você provar Que o que você estava alegando Para as outras pessoas No meio da rua Era verdade Aí ocorre a exceção da verdade Então você não responde pelo crime Mas provavelmente se eu pudesse Eu mexeria Nas hipóteses dos incisos Desse parágrafo Porque o parágrafo afim Cabe a exceção da verdade Exceto Não, não tem exceto não Cabe a exceção da verdade Pronto, provou Você conseguiu provar De qualquer maneira que seja Se uma pessoa declarada inocente Judicialmente com trânsito em julgado Acabou Você não pode Mesmo que você consiga Provas evidentes Que o cara seja Culpado Ele não vai ser declarado culpado Porque senão Cria insegurança jurídica Uma vez declarada inocente De algum fato A pessoa tem que ser Inocente desse fato Senão a pessoa vai ficar Com temor eterno De ser declarada culpada Isso é muito perigoso Na mão do Estado Então concluindo Pra mim A calúnia tem que continuar Sendo crime Mas a exceção da verdade Tinha que ser permitida Em todos os casos Coisa que não é feita agora Vamos pra difamação Difamar alguém Imputando-lhe fato ofensivo A sua reputação Aqui o bicho pega Ele não fala Imputando-lhe Falsamente Fato ofensivo E qual é o problema disso? Imagina que um cara Colega seu de trabalho Visita pro estíbulos E aí você começa a falar Para as outras pessoas isso Ainda que seja verdade Você está difamando-o E você pode ser punido Isso é um absurdo O parágrafo único Garante exceção da verdade Que é você conseguir provar Que é a verdade E não ser punido Só quando O ofendido É funcionário público E a ofensa É relativa Ao exercício De suas funções Tá vendo que absurdo? Na minha opinião Isso aqui Não devia ser nem crime Devia haver responsabilização Se houver danos morais Apenas na esfera civil E apenas Se não for verdade Porque se não Você viola a liberdade de expressão Porque caralho Eu não vou poder dizer a verdade Quem mandou o cara fazer Seja lá que porra que ele faça Então pra mim Difamação Não deveria ser crime E se fosse Tinha que admitir A exceção da verdade Pra todos os casos Porque o problema É você mentir Dizendo que o cara É um bêbado Ele não é Aí ele acaba sendo demitido Aí você tem que responder Isso na esfera civil E talvez na esfera penal Por difamação Mas se você for um bêbado mesmo E eu disser que você é um bêbado Porra Por que eu não posso dizer? Então a minha opinião Sobre difamação é essa Aí agora a gente chega Em injúria Se você pode notar O grande problema O problema principal Dos outros dois crimes É a honra objetiva Ou seja É o principal problema Está relacionado As consequências Que pode gerar Na tua vida Em face das outras pessoas Pelo que foi dito Pelo criminoso Já a injúria Está relacionada Com o decoro Injuriar alguém Ofendendo-lhe A dignidade E o decoro Ou seja Uma ofensa E aí Na minha opinião Isso não deveria ser Nem crime Nem objeto De indenização No plano civil E por que? Aí choca de frente Com a liberdade de expressão Eu tenho o direito De dizer O que eu penso O que eu acho Do mundo É diferente De eu fabricar Informações falsas Mas o que eu penso Pode te ofender Agora Eu não tenho responsabilidade Pelo que te ofende O que te ofende É do seu âmago É da sua personalidade Tem gente que se ofende Com qualquer coisa E tem gente Que não se ofende Com nada Então como é que o juiz Vai dizer O que é de fato Uma ofensa Isso é um critério Completamente subjetivo E aí Que tá o problema Não tem nem como Ele entrar na cabeça Do cara Pra saber Se houve ofensa ou não Não tem como A pessoa que proferiu As palavras Ou o insulto Ou seja lá o que for Saber o que que ofende Ou deixa de ofender Outra pessoa E daí Que nasce a porra Do politicamente correto Porque o cara Tem que ficar se moldando Pra dizer coisas Não ofensivas Pra ser bonitinho E aí você corta A garganta Da liberdade de expressão O Amari Jr. Entrevistou uma vez O Chico Anísio E aí ele fez a pergunta Amigo Como é que você diz aí Dessa história De você achar Que a coisa mais maravilhosa Que aconteceu na sua vida Foi você não ter um filho gay E aí o Chico Anísio respondeu Eu sou muito feliz De não ter tido um filho gay Quer dizer Eu não tenho nada Contra gays Inclusive tem uns caras Que trabalham comigo Que são gays E eu os admiro muito E não sei o que Mas eu sou homem antigo E eu não acho Que isso seja certo Então eu fico muito feliz Que meus filhos não sejam gays É o que o cara acha Sem dúvida Esse tipo de pronunciamento Deve ter ofendido Um homossexual Mas aí você vai proibir O cara de falar E de achar O que ele quiser Complicado né Então pra mim Injúria tem que ser Chutado Banido Destruído Tacado fogo Isso aqui não devia existir No ordenamento jurídico Porque abre uma margem Muito ampla De interpretação Se as pessoas forem Muito chatas E implicarem muito E quiserem levar Esse negócio de injúria a sério Isso seria um puta pé no saco Ah mas ofende Tem gente que pode trazer Problemas psicológicos Sim é verdade Então a gente tem que ensinar Educar as pessoas A serem o menos ofensivo possível Mas por exemplo Pé na bunda Pé na bunda Eu acabei de tomar Um pé na bunda Da minha namorada E eu fiquei tipo Muito triste Tem gente que toma Pé na bunda E se mata até Vamos fazer o que? Vamos proibir o pé na bunda? Não é bem por aí Entendeu? Quer dizer Isso é a minha opinião Bom espero que tenha ajudado Um pouquinho aí O Pirula Com os questionamentos Que ele levantou E é isso aí galera Paz pra todos Tchau